Salve, rapaziada do canal da GrofTV! Estamos aqui, ó, lavando louça! É, filho, vai achando que o bagulho é fácil aqui. Quem lava louça aí na sua casa? Porque aqui, filho, quem lava louça sou eu. É mole, filho? Lógico que vai fazer e vou lavar louça. Né, meninos? Rapaziada, vamos começar hoje a série das seis refeições anabólicas. E pra começar bem, a gente mostra aqui que um grande chefe tem que saber lavar louça, né? Sabe que eu sou um master chef? Ou seja, você aprende a cozinha lavando a louça. Depois você vai galgando as outras posições, né? Então a gente vai mostrar pra vocês aqui que um grande chefe também lava a louça. Tá? Tô lavando minha louça aqui. Não foi porque a Júlia me obrigou, imagina. Vamos fazer hoje. O que a gente vai sair aí, Júlia? Hoje vai sair os macarrões. Macarrão anabólico do monstro. Ele adora. Certo? Esse macarrão é? Macarrão com frango e vamos fazer macarrão com carne moída. Mas tem todo um tempero, tem todo um, né? Gente, a gente já falou isso. Não adianta vocês quererem fazer dieta achando que ah, pô, vou comer carne moída tem que ser aquela carne seca, esturricada. Não precisa, cara. Pode fazer um tomatinho aqui que você já faz um molhinho, já dá um gostinho, né? Põe uma cebola aí pra quem gosta. Quem não gosta é só, né? Dourar a cebola bem até ela sumir, mas dá um gosto na comida. Tomate? Não é, é o tomate falando. Né, quem gosta muito de alho, aqui em casa a gente não pode usar alho não, entendeu? Alho, alguém, ó, explode nessa casa. Não é, John? Alho, pra quem não sabe aí, alho e cebola pode provocar gases. Tem gente que é mais sensível. Mas é excelente pra saúde, né? É excelente pra saúde, mas a questão é mesmo de organismo, gente. Brincando aqui, mas pode acontecer e pode estar acontecendo com você e às vezes é isso. Vamos fazer o macarrão com frango? Corta cebola. Eu sou mestre em cortar cebola. Cebola é comigo mesmo. A galera já conhece. Você vai comer um monstro que corta cebola? Eu não acredito que ele fez isso, cara. Eu não acredito que você fez isso. Mano, que sustentável. Mano, meu Deus do céu. É assim um monstro que corta cebola assim, ó. Eu fico sem meu braço. Olha aqui, comandau, cortadinha já. Você acha que eu quero cortar seu braço fora? Nossa senhora. Mano, não pode tacar essa tábua na sua fuça. Que é monstro, filha. Aqui tem um chefe monstro, entendeu? Então tem todas essas habilidades de um chefe, só que monstro. Entendeu? Olha, cebolinha já ficou, ó. Isso aí é só um quartzo, filho. É que ele dá umas cagadas no vídeo. Sem chorar, hein, gente. Não, o moço não chora. O moço não chora. Vou só dar uivos treinando. Entendeu? Olha aqui, ó, ó, ó. Olha a habilidade, ó. Super uniforme. Isso aqui pode passar nem metro, ó. Ó. Totalmente todas iguais. Olha, filha, não bem que você gosta de cebola gigante, porque, olha. Olha. Tá bom de cebola, Júlio? Os ingredientes, dois tomates e uma cebola? Dois tomates e uma cebola inteira. Pra quem gosta de cebola, né? Eu amo cebola. Pra mim tudo tem que ter cebola. Se a gente tiver cebola... A cebola dá crocância, tá ligado? Aquele... Você mastiga daquele... Azeite do Mr. Vigem. Calma, filha. Que o bagulho não acabou ainda. Já? Já deu o toque final do chefe. Ó. Pode jogar? Pode. Com misericórdia. É derrota a panela aqui. Você tem noção a sorte que você teve na vida? De encontrar um monstro-chefe? Hã? Fica um cisco no meu olho. Tá te chorando de emoção? Fica um cisco no meu olho. Fica um monstro-chefe que nunca cozinhou pra mim. Vai fazer o que? Nove anos que eu tô... Não! Como assim, Júlia? É porque você não pode ficar monstro, né? Você é uma leite, né? Não vai conseguir pros monstros, entendeu? É diferente. Se você quiser ficar monstro, quiser ir pra o Master Dick, aí é nóis. Então vamos continuar nossa receita aqui, que tá muito a pouco curado, hein, Júlia? Aqui, ó, franguinho. Aqui, ó, franguinho aqui. Lindo monstro. Franguinho, Júlia, pra facilitar, eu já pedi ele cortadinho, tá fazendo isso. Ó, amei, legou. Entendeu? Eu cheguei lá no vaçúgue, o cara já... Olha o dia, rapaz. Vai fazer aquela receita moscas, né? Não dá nóis. Não foi, Júlia? Não tinha frango. Ele falou, não, não tem, só tem na platina. Falei, mano. A fratei tá nóis, pô. Dá, pega lá, vai. Ele desossou a bagulha. A gente boa, né? A gente vai conseguir mader, tá? Ó, como já veio cortadinho, ó. Ó, se for no açougue, já pede pra cortar pra estrogonota, assim, ó. Tá vendo, ó? É, ficou no mínimo a tempo na hora de fazer isso. Não precisa ficar cortando em casa, entendeu? A açougueira vai ser brother, gente, bola. E aí, viu? Tá bom essa cebola aí, vai? Bola assim, tá bom. Joga. Frango ou tomate? Frango. Jogue. Olha ali. Tem um quilo de frango aí, né? É, um quilo de frango. Dois tomates, uma cebola, um quilo de frango. E o pacote de macarão. É a verdadeira receita do monstro que a gente falou lá atrás, lembra? Lembra? Lembra, o Léo Estrônico, velho? O que? Lembra? É, essa receita. Pra facilitar, vocês podem fazer em maior quantidade, né? Provavelmente, eu sei quem vai comer dessa receita. Quantidade toda. Mas, que aí você não tem que ficar fazendo toda hora, sabe? Isso é uma coisa que atrapalha muito na dieta. Se você chega em casa com fome e ainda tem que preparar tudo, você vai pegar o que tem no armário, né? O que é mais fácil. Então, se tem prontinho aqui, pelo menos nessa, que demora um pouco mais, essas coisas, você vai lá e só um pouco, cozinhe o macarrão rapidinho, né, Pam? Deixe tudo pronto, claro. Deixe tudo pronto, organizado, que você não cura a dieta. Tudo que você puder facilitar pro teu lado pra não curar a dieta, esse é o segredo. Porque tem dia que a gente chega cansado, mesmo estressado, trabalha, acontece alguma coisa, e você fala, ah, que saco, não quero fazer. Aí vai pedir nós pôs de pé de merda. Exatamente. E ainda sai caro. Sai mais caro que se tivesse comprado tudo. Sabe que esse molho vai ser molho branco, né? Ah, é? É. O sal é meu olho mesmo. Ó, o tomate vai por último, né, Júlia? Isso. Primeiro a cebola, depois o frango. Quando o frango tiver um pouco já cozido, joga o tomate. Ajustei o sal, vou deixar aqui cozinhado um pouquinho. A água tá esquentando aqui, certo? Exato, já deixei a água esquentando. Ô, Júlia, eu sou um monstro, eu não vou te esperar, não. Não, Pam. E o que vai acontecer de errado? Tem que esperar a água ferruzinha. Quem falou isso, Júlia? Bom, bate o pacote de manhã. Não, o Manual do Moço não tem isso. O Manual do Moço é joga a porra do pacote inteiro na água, hein? Se ficar ruim, você vai comer assim, tá? Rui, filho. A gente come até pedra, filho. Já deixou reduzir um pouco mais. Reduzimos o frango no molho de tomate com cebola. Isso aí. Um pouquinho de vinho tinto, não branco. Mentira, não tem vinho, não. Galera, é o seguinte, cebola, frango, tomate e a gente vai fazer um creminho branco. Que a gente vai usar aqui, ó, creme de ricota. Tá? Então a gente vai fazer um molho... Como é pra ficar monstro, creme de ricota mesmo. É. A gente vai fazer um molho branco aqui no frango, pra pôr no macarrão. Passa pro finalzinho. Aê, filho. Aqui é assim que tudo. É tudo ou nada. Aqui é tudo ou nada. Não tem essa de miséria. É o pacote inteiro, é o frango inteiro, é tudo, filho. Ó, ó. Ó como tá ficando aí, ó. Isso aí no macarrãozinho, filho, ó. Você faz, ó, você come, faz duas marmitinhas e leva pro trabalho, filho. Entendeu? Não tem erro. Vai se alimentar bem. Proteína, carboidrato, ó. Já era, filho. Não tem erro. Às vezes a pessoa enjoa de comer o frango, porque é aquele frango seco, né? Você abre a marmita, aquele frango seco, a pessoa não aguenta mais. Dá pra você variar, ó. A gente deixou um pouquinho de água, gente, justamente pra ficar um molhinho na hora de misturar no macarrão. Se você deixar muito seco, não é que fica ruim, mas não gera o molho, né? Agora esperar que o macarrão ficar pronto. Ó, cozinha de ralhinho e sal. Leite com o chefe aqui, tá? São coisas que na escola você não vai aprender. Só na prática, entendeu? Bom, macarrão pronto, cozido, al dente. Al dente. Ó, al dente. Agora vamos escorrer o macarrão. Certo, Julinha? Correu? Volta pra panela. Volta pra panela. E joga o molho na panela. Tá doido. Pode pegar a berinha, hein? É, o John tá aqui. Pode pegar a berinha. O John começa a fazer assim, vocês vão lembrar. Aquela essa formãozinha aqui, assim, ó. Sobrou um pouquinho aí, né, Gil? Vou deixar pra ninguém, filho. Ai, ai. É, dose única. Peguei a minha tigelinha aqui do monstro. O tamanho. A Julia não pode comer macarrão. Não, na hora. Não posso, gente. Já tô iniciando o cutting. Agora vai pedir um e-fund. Pior que não sobra, hein, velho. Isso aí não sobra. Pior que não sobra. Dose única que você já me conhece. Vou pegar meu garfo. Preparar. Bom, rapaziada, finalizamos aqui. Olha que coisa linda que ficou isso aqui. Olha, você liga. Pela que eles não podem sentir o cheirinho aí de casa. Mano, ficou muito bom. Muito, de verdade. Ficou muito gostoso. Vamos ver quanto que deu aqui, Gil? Quanto deu aí, John? 2,232. 2,232. Dá pra fazer aí quantas? Umas quatro refeições fácil, né? Tranquilamente, se a pessoa quiser dividir. Quase que uma menorzinha de 300. Então, ó. Eu sou monstro, eu vou comer tudo sozinho. Mas pra você, pode dividir isso aqui em umas quatro refeições. Pega outros potinhos menores. Dá pra você fazer de almoço. Dá pra você fazer de lanche da tarde. Dá pra fazer de janta. Dá pra fazer de ceia. Ou seja, vai ficar muito bom. Porque o frango não vai ficar seco, tá? O frango vai ficar aí com creminho muito bom de ricota. Essa é a primeira dica que eu dou pra vocês, tá? Da receita dos monstros. Então, macarrão com frango e molho branco. E pra finalizar, aquele cerejinha do bolo. Aqui, ó. Temperinho da Growth. Sensacional. Galera, entra lá no site da Growth. Procura esses temperos. Mano, tem um melhor que o outro. Tem de cheddar. Tem de limão. Tem de orange, tem de que, tem de tudo. Cara, esse aí que eu vou usar aqui é parmesão com limão, mano. Eu adoro limão também. Pra dar aquela pitada final. Isso aqui você pode levar pro seu tranco, pode levar onde você quiser. Tá? Se você tá enjoando de comer sua marmita, ó. Leva. Peperinho da Growth. Isso aí combina com tudo. Com tudo. O ovo, então. Mano. Maravilhoso. Eu estou de parabéns. Obrigado, senhor, pra me dar esse dom de seu dinheiro. Não, nada. É isso aí, rapaziada. Então, fica ligado aí nos próximos vídeos que eu vou ensinar mais receitas pra vocês. Tá bom? Receita pra você ficar monstrão. Tamo junto. Quem gostou do vídeo, compartilha. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho